Não confiem no governo e não confiem em bancos. Por quê? Porque o dinheiro que você deixa na poupança não é seu. Se todo mundo fosse sacar o dinheiro agora, devido aos bancos praticarem reserva fracionária, eles não teriam como atender esses saques. E isso levaria, sim, a um confisco forçado. Aí você vai dizer, ah, mas as pessoas não vão sacar tudo agora de uma vez. Bom, em 2014, a captação da poupança foi a menor desde 2011. Então já está havendo uma redução de depósito na poupança. As pessoas já não estão mais confiando na poupança. Até porque a inflação vai chegar a mais de 7% e vai subir, continuar subindo, graças a esse governo. E deixar dinheiro na poupança é o mesmo que perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Porque a inflação vai correr todo o poder de compra do seu dinheiro deixado na poupança. A poupança não rende mais que a inflação. Então cuidado. Se eu fosse você, o meu conselho é, tire o dinheiro, saque o dinheiro da poupança e compre Bitcoin. Quer saber como fazer isso? Veja na descrição. Eu já fiz um vídeo explicando como fazer isso. E tem links na descrição de corretoras que você pode transformar os seus reais em Bitcoin. Qual a vantagem de manter em Bitcoin? Ninguém, absolutamente ninguém no mundo, vai poder meter a mão no seu dinheiro. Com Bitcoin, você é o próprio banco. Você não depende mais de ninguém para movimentar a quantia que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser. Você não tem que dar satisfação a absolutamente ninguém. É impenhorável, inconfiscável. Não tem como bloquear. Isso eu já não posso dizer de dinheiro deixado em bancos. Em qualquer banco do mundo, sempre vai haver alguém que tem mais poder que você sobre o seu próprio dinheiro. Basta se lembrar o que aconteceu no Chipre. Recentemente, em 2013. O que aconteceu? Limitaram os saques diários. As pessoas não podiam sacar o seu próprio dinheiro. devido a crise lá no Chipre. E é isso que pode acontecer no Brasil também. Então, pessoal, fica a minha dica. Se no futuro acontecer, não foi por falta de aviso. A surpresa que eu prometi para vocês, e muitos aí já tinham adivinhado, que eu ia falar justamente de Bitcoin, que é a melhor coisa que surgiu depois da internet. A internet é a melhor invenção que tivemos aí nos últimos tempos, e o Bitcoin, digamos, eu classificaria como a segunda melhor. A que possibilita mais a gente atingir nossos ideais libertários, de ter controle sobre a nossa renda e sobre nossos meios de troca. Sobre nossa vida, sobre nossa liberdade. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o valor atual do Bitcoin. Quase 100 dólares. Ele teve uma volatilidade aí, oscilou bastante. Eu vou até citar aqui, no dia aproximadamente, aqui, no dia 10, chegou a valer 266 dólares, mais ou menos. E depois teve uma queda por diversos motivos. Esse próprio site aqui, que é considerado a principal bolsa do Bitcoin, de compra e venda de Bitcoin, alegou que teve muitas requisições e por isso que caiu, além de ataques ao site. Mas isso é totalmente normal. Lembrando que, assim, o Bitcoin não depende desse site MTGOX. Aqui eu estou em outro site que está fazendo um resumo. Existem vários outros sites que servem para comprar e vender Bitcoin. E, simplesmente, isso aqui é um comportamento normal de mercado. E agora, simplesmente, ele estabilizou em aproximadamente 100 dólares. Então, me diga, para aqueles que tiraram sarro do vídeo que eu fiz em dezembro, elogiando o Bitcoin, defendendo o Bitcoin, quando o Bitcoin valia 13 dólares, eu queria ver vocês que me criticaram, que falaram que o Bitcoin era uma piada, falar que é uma piada agora que está valendo 100 dólares, sendo que ele chegou a valer 266 dólares. Ou seja, imagina se você tivesse aplicado, comprado 10 ou 100 Bitcoins quando valia 13 dólares. Você conhece algum rendimento desse tipo? Com certeza não. E o Bitcoin não é só para isso, só para você fazer um investimento nele e esperar que ele seja valorizado para depois você ter alguma forma de lucro. Ele é uma moeda de troca, de fato. Ele pode substituir qualquer moeda estatal, substituir o real, o dólar e qualquer outra. Não tem deficiência nenhuma. E com a vantagem, o Bitcoin não é controlado por banco central, não tem um órgão central controlando, é uma rede completamente descentralizada, não tem como falsificar, porque os maiores falsificadores hoje de moeda são os bancos centrais. O próprio governo é o maior falsificador. Ele que emite, imprime dinheiro, ele está o quê? Ele está falsificando. Não era para ele criar novas cópias. E o Bitcoin simplesmente tem um número limitado que vai ser atingido em 2140, vão ser 21 milhões de Bitcoins. Cada Bitcoin é divisível até 8 casas decimais. Então, você teria a possibilidade de ter 2 quadrilhões de unidades atômicas de Bitcoin. Ou seja, cada Bitcoin tem 100 milhões dessas unidades. Então, não tem problema para quem não consegue raciocinar, eu já vi críticos aí falando que 21 milhões não é suficiente, mas você tem que pensar na matemática. E mesmo que Bitcoins forem perdidos, ou seja, não tem como você recuperá-los nunca mais, isso aí vai ser apenas aumentar o valor dos que estão restantes. Ou seja, é como se fosse uma doação para os restantes. Ele pode se adaptar perfeitamente e atender toda a demanda do mundo. O mundo pode muito bem operar a base de Bitcoins. E o melhor, você tem controle sobre os seus Bitcoins. Você tem no aplicativo, vou mostrar aqui, está aqui na sua carteira virtual, você pode mandar e receber para quem você quiser, no mundo inteiro, sem passar por nenhum banco e não ter nenhum intermediário. Estou dizendo, a partir do momento que você tem os Bitcoins, você pode receber e enviar Bitcoins para qualquer pessoa no mundo inteiro. Faça isso com uma moeda, faça isso com o real, por exemplo. Você vai fazer uma transferência, ou para o pessoal que é parceiro do YouTube, que está recebendo aí, por exemplo, tem uma transferência de dólar para real, o banco já vai cobrar o deságio, já vai arrancar um pouco de você. O governo vai te roubar através de OEF. E assim vai. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin simplesmente você transfere e recebe sem dar satisfação a mais ninguém. Por isso que é maravilhoso. Então, eu quero tornar esse vídeo prático. O objetivo é ser prático. Mostrando aqui uma das formas de você adquirir Bitcoins. Ao contrário do que muitas pessoas falam, errado, achando que o Bitcoin você tem que minerar, usar processamento pesado do computador. Isso é segundo a forma como ele foi feito. E ainda é feito. Mas a mineração em si, que eu não vou entrar em detalhes hoje, até porque ela não compensa mais uma pessoa fazer sozinha, etc. E ela vai ser cada vez mais difícil. Isso continua sendo feito e vai terminar em 2140. Quando a gente tiver 21 milhões de Bitcoins. Hoje a gente tem 10 milhões. Então, hoje você pode o quê? Você pode comprar, por exemplo, um site é o BitInstant. Ele aceita, por exemplo, o Brasil. Você pode fazer um... Gerar um boleto, pagar um boleto e transferir para um endereço, seu Bitcoin. Vamos supor que você quisesse 50 dólares. Você vai investir, sei lá, 100 reais. Se eu não me engano, aqui até 500 dólares você pode fazer essa operação. Ele vai tirar uma taxa aqui de quase 4%. E, claro, tem outras duas empresas envolvidas, que é o Zip Zap e o eBanks, que é daqui. O eBanks, ele gera o boleto. O Zip Zap confirma o pagamento e devolve para o BitStant. Aí eles te mandam para o endereço que você especificar. O endereço do Bitcoin aqui, pronto. Você tem seus Bitcoins. E, melhor, você tem uma moeda que está se valorizando cada vez mais. Essa aqui é uma das formas. Você paga num dia, confirma o pagamento no outro. E, em torno de 3 a 4 dias, eles te mandam. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. Eu não estou dizendo que esse seja o melhor jeito. Eu estou dizendo que é uma das formas. Outra forma seria, nesse MTGOX, que seria a principal bolsa de Bitcoin do mundo. Muita gente recorre a essa cotação para saber quanto vale um Bitcoin. Mas você não precisa se ater a esse site. Esse aqui é o mais famoso, o mais antigo. Mas não quer dizer que esse aqui seja o oficial. Não existe algo oficial em relação ao Bitcoin. Não existe autoridade central. Coloque isso na cabeça. Seria uma forma. Só que aqui você teria que transferir o seu dinheiro para uma conta num banco do Japão. Se fosse o caso, poderia usar o BitStant também. Enfim, para passar para cá os fundos. Também daria. Ou fazer uma transferência direto. Só que você vai pagar taxa, etc. Então, existem várias formas. Outra forma de adquirir, simplesmente indo nos fóruns. O Bitcoin Talk, o fórum mais famoso. Olha lá, tem uma parte em português. Economia e mercado. Compro, vendo, compro, vendo. Apesar que os brasileiros estão negociando Bitcoin a um valor bem mais alto do que é negociado lá fora. Então, pense bem. Você pode ter as vantagens de fazer essa coisa mais rápido. Mas, enfim. E outra que você tem que negociar com alguém que você confie. Então, muito cuidado. Você tem que realmente fazer tudo com cuidado. Porque é igual você negociar com qualquer pessoa. Não muda nada. Voltando aqui rapidamente a esse site. Eu só não mostrei aqui. Por exemplo, no MTGOX está sendo negociado em média a 100 dólares. Tem esse BTC também próximo de 100 dólares. Bit Stamp também por aí. Bitcoin 24, 76 dólares. Um pouco menos. Bit Floor 100 dólares. E assim vai. Ele até mostra outros. Mas, enfim. Para o objetivo aqui, eu estou pegando esse valor próximo de 100 dólares. O que eu quero fazer com esse vídeo? Eu queria incentivar todo mundo a usar Bitcoin. Aí você fala. Bom, para que eu vou usar Bitcoin se eu não posso comprar nada ainda com ele? Na verdade, você pode. Tá? Você pode. Existem algumas lojas. Por exemplo, essa aqui. Bitcoin Store. é uma loja famosa que vende eletrônicos. É claro. Ainda assim, você vai falar assim. Bom, mas para que eu vou comprar em uma loja que nem está no Brasil? De fato. Preço em Bitcoins. Para que eu vou comprar? Eu estou esperando que alguém de fora de repente opine sobre isso. Eu estou dizendo que é possível. E isso aqui é um mercado enorme. Se alguém for pioneiro e abrir uma loja no Brasil que aceite Bitcoins, eu tenho certeza que vai se dar bem. Vai ser um grande estímulo. Existem muitos outros sites que estão aceitando também. Então, o que que todo mundo deveria fazer? Você deveria mandar um e-mail para a sua loja preferida, online, virtual, o que seja. Ou mesmo que fosse uma loja física porque não tem impedimento nenhum. e perguntar se aceita o Bitcoin. Se não aceita, deixar como sugestão. Conforme os lojistas forem vendo que as pessoas querem pagar em Bitcoin, eles vão aceitar Bitcoins. Ou então o caminho inverso. Os próprios lojistas tomarem iniciativa e as pessoas verem isso como estímulo. Você não vai depender de cartão simplesmente para pagar as coisas. Eu quis destacar aqui, por exemplo, como que você pagaria em uma loja física. Você pode. Tem vários aplicativos já que você simplesmente usando por exemplo o QR Code você determinaria você poderia pagar e transferir e receber pelo seu celular. Então isso aqui vai ser o futuro. Isso que vai realmente te dar toda a liberdade sem depender de nenhuma moeda estatal, não depender de banco central, de política monetária e toda essa besteira. Sem contar por que eu estou citando o Bitcoin. Porque é justamente a melhor arma contra a inflação. Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre a inflação. Inflação é o quê? Expansão da oferta monetária. Ainda que o Bitcoin esteja sendo gerado hoje a uma taxa de 25 Bitcoins a cada 10 minutos em 2017 se não me engano vai ser reduzido pela metade e vai caindo. A dificuldade vai sendo cada vez maior. Mas ele tem um limite isso é que importa. Ele tem um limite que ele vai ser atingido em 2140. 21 milhões de Bitcoins e aí não vai ser gerado mais nenhum Bitcoin. Ou seja, não tem possibilidade de ter inflação segundo a definição que eu estou usando a correta expansão da oferta monetária. Ou seja, então e outra ele não está submetido a nada a autoridade central nenhuma. Então como é que alguém vai gerar inflação? Realmente as pessoas vão ter o controle. o que mais que eu preciso mostrar aqui? Aqui ó para os lojistas esse site que é o BitPay também está oferecendo uma solução aí para você aceitar pagamento por Bitcoin já de forma pronta. Então eu não estou dando exemplos exaustivos aqui eu estou citando alguns sites que já existem que todo mundo pode usar. E eu estou dizendo assim que no Brasil tem um mercado enorme para isso. Então as pessoas deveriam ousar e começar a negociar em Bitcoin. Seria maravilhoso. Tem um artigo aqui também falando sobre o que eles chamavam de crash quando ele chegou a 266 dólares depois caiu eles chamaram de crash mas enfim isso faz parte sabe são vários vários fatores que levam a isso e eu vou dar agora a minha opinião sobre o que vai acontecer no futuro o que falta para o Bitcoin disparar faltam as lojas aderirem as pessoas aderirem começarem a fazer transações de Bitcoin começarem a comprar produtos e serviços usando Bitcoins agora o que seria uma ajuda gigantesca enorme para o Bitcoin seria por exemplo se o Google uma empresa multinacional conhecida mundialmente decidisse fazer transações em Bitcoins aceitasse Bitcoins por exemplo para os parceiros do Youtube se o no meu caso se o Google chegasse e falasse eu posso te pagar em Bitcoin eu aceitaria na hora porque é muito mais vantagem você receber em Bitcoin que é uma moeda que não tem a mão suja do governo e simplesmente isso que a gente está vendo é um mercado de fato livre e claro aqui você teria as regras do próprio site MT Gox eu não estou me referindo que não possam ter regras privadas podem limites de negociação etc isso aí é problema do site e até porque ninguém é obrigado a usar esse site e nem mesmo essa cotação existem diversos outros sites e outra a gente não depende de site nenhum para chegar a um determinado valor você pode simplesmente basta você encontrar alguém que queira comprar ou vender Bitcoins e você aceitar pagar um determinado valor e pronto você já negociar o Bitcoin então é isso que eu quero dizer se o Google por exemplo aceitasse se o Google decidisse por exemplo começar a fazer transações em Bitcoins esse valor aqui subiria absurdamente e eu tenho certeza absoluta que no futuro ele vai subir é claro ele vai ter oscilações ele vai cair vai subir vai cair vai subir mas agora a gente está observando uma estabilização em torno de 100 dólares ou seja isso é um mecanismo maravilhoso mecanismo de mercado que ele simplesmente está dizendo o seguinte eu não expliquei aqui aqui nessa linha vermelha no gráfico de baixo é justamente quem quer vender quem está pedindo um certo valor pelo Bitcoin aqui quem quer comprar então tem muita gente querendo um valor mais alto e muita gente querendo comprar por um valor mais baixo aqui na linha horizontal você tem o valor é claro que só vai haver negociação quando eles se encontrarem quando alguém quiser vender pelo mesmo valor que alguém quer comprar então isso aqui é totalmente voluntário é espetacular não precisa de governo para isso acontecer as pessoas voluntariamente elas vão negociar é isso que eu defendo isso que eu sempre defendi você não precisa de Estado governo banco central para você fazer trocas voluntárias e o Bitcoin é uma ferramenta espetacular é uma ferramenta que serve perfeitamente aos propósitos do mercado e quando eu falo mercado eu não estou falando de bolsa de cotação eu estou falando é realmente de troca voluntária eu estou falando de alguém oferecer um serviço um produto e você comprar é isso que é o mercado é claro que cotações e bolsas fazem parte do mercado também isso aqui também é importante é muito importante é um mecanismo importante mas o real objetivo a real finalidade é você substituir a moeda estatal por que que você tem que se humilhar dependendo de um de um governo que vai decidir que você vai usar determinado tipo de moeda que vai ter o nome que ele vai escolher que vai ter o valor que ele vai escolher hoje por exemplo para você comprar um dólar você precisa de dois reais aproximadamente não é isso o governo fica manipulando isso aí como ele ao interesse dele e quando na verdade deveria ser definido pelo mercado a moeda hoje ela deveria ser muito mais forte por exemplo o real o que que beneficiaria você se o real fosse muito mais forte não fosse desvalorizado em relação ao dólar e é justamente isso que a gente observa aqui e uma moeda como o bitcoin não tendo não sendo atrelada a nenhum estado nenhum governo é isso que acontece é o mundo inteiro negociando o mundo inteiro como eu digo o mercado dizendo a verdade o mercado realmente fala a verdade ele fala ele vai dizer quanto é que vale o bitcoin eu não estou dizendo que esse valor não possa cair eu estou dizendo que na minha opinião esse valor só tende a aumentar ele pode cair pode subir mas a tendência vai se aumentar e quando grandes empresas grandes multinacionais aderirem tenho certeza que esse valor dispara e o bitcoin com certeza não vai poder ser ignorado hoje você vê programas falando de a cotação do dólar do euro eles vão ter que incluir o bitcoin também porque vai ser relevante as pessoas vão querer saber quanto o bitcoin vale tem muito mais coisa para falar sobre bitcoin não é só isso tem muitos outros sites que aceitam bitcoin por exemplo a gente já tinha citado que o wordpress aceitava bitcoin o mega que é o antigo mega upload também está aceitando você tem aqui o bitmeat que seria o ebay do bitcoin já é um exemplo você pode negociar qualquer coisa através de bitcoins enfim outros sites domínio você pode comprar através de bitcoin até viagem você pode alguns hotéis aceitam bitcoins ou seja o mercado está aumentando enfim é isso que vai acontecer cada vez mais o bitcoin vai ser usado e vai ser mais valorizado por isso que eu digo ouça quem está baseando em fatos em números em dezembro o bitcoin valia 13 dólares hoje vale 100 dólares esse valor vai aumentar é um excelente investimento e uma excelente oportunidade para a gente se livrar do real e principalmente porque que eu falei que seria a continuação do vídeo anterior porque já que a gente está falando de inflação a inflação que eu digo é um aumento da oferta monetária tem como consequência um aumento de preços e o aumento de preços vai corroer o seu poder de compra se você continuar usando o real o bitcoin é o contrário olha o valor do bitcoin quantos reais você precisa para comprar um dólar você precisa de dois reais agora eu pergunto agora inverte a pergunta quantos dólares você precisa para ter um bitcoin 100 dólares ou seja vale muito mais e a tendência é subir então você decide se você quer confiar em políticos em burocratas inúteis aí do governo ou se você quer ter real liberdade ter controle sobre o seu poder de compra e usar uma uma moeda de troca que que realmente é condizente com o ideal libertário sim e e vai e vai eliminar os intermediários né você tem a sua própria conta você nem sequer precisa depender de um banco ainda que você possa deixar os seus bitcoins no site ainda que no futuro até os bancos possam armazenar bitcoins se eles quiserem né você não precisa então é maravilhoso e você pode pagar com o seu celular então ponto final quem não quer e antes que eu me esqueça né eu já estava acabando o vídeo sem falar isso o mais importante tá nenhum burocrata nenhum político nenhum juiz ninguém vai botar a mão nos seus bitcoins porque não tem como não tem jeito não tem como simplesmente dar uma ordem e falar eu vou confiscar a sua poupança tá como eu vou eu vou taxar o seu dinheiro que você guardou que nem está acontecendo no Chipre tá isso não tem como fazer no bitcoin é impossível então pensa você quer liberdade ou você quer escravidão essa pergunta né se você quer liberdade então adote o bitcoin esse é o ponto que tem que ser dito e daqui a alguns anos vocês podem voltar nesse vídeo e constatar se eu tinha razão ou não tinha tá podem voltar isso aqui vai ficar gravado podem baixar o vídeo e podem me cobrar vocês verão quem tem razão e quem tá aí só espalhando lorotas aí defendendo o modelo ultrapassadíssimo aí que é o modelo estatal e que é baseado no monopólio o monopólio da moeda a gente poderia ter várias moedas inclusive inclusive mesmo o bitcoin ele já existem outras moedas virtuais querendo concorrer com o bitcoin talvez no futuro a gente vai ter várias e você vai ter a opção de escolher trocar entre uma e outra sem intermediário e sem depender de burocrata nenhum isso é espetacular é isso que é liberdade esse vídeo é especialmente destinado aos leigos em bitcoin as pessoas iniciantes que não sabem nada de bitcoin e querem comprar bitcoin querem passar a usar bitcoin então eu vou mostrar aqui uma forma bem prática sem blá 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 de como você abre sua carteira como você compra bitcoin e quebrar os principais mitos por exemplo o mito que você não pode vender bitcoin é um mito porque se há uma cotação significa que ele está sendo comprado e vendido e o outro mito é que você tem que comprar um bitcoin inteiro você não pode fracionar eu vou fazer uma compra aqui no valor de aproximadamente 50 e poucos reais para vocês verem que é possível então primeira coisa que você vai fazer é criar sua carteira se você é completamente leigo não quer não quer instalar nada no seu computador quer usar uma carteira online você pode usar esse site blockchain.info e fazer o seu cadastro lá que você vai ter a sua carteira online a sua carteira significa que você vai receber um endereço né e que vai ser similar a isso aqui né um conjunto alfanumérico esse é o endereço onde você vai receber bitcoins né e ele pode ser representado através desse QR Code né o QR Code Quick Response Code né por isso que a gente vê muito nos celulares as pessoas filmando esse código que é justamente para passar a informação do endereço né junto com o valor então essa aqui é uma das formas uma outra forma que eu recomendo é instalar se você usa o Chrome por isso que eu estou com o Chrome aqui instalado apesar que eu não use esse navegador é instalar o Crypto Kit esse aqui é muito interessante porque ele ele é uma uma extensão para o Chrome né bem leve e ele praticamente assim já vai ser integrado com qualquer site que você vai usar então ele ele gera aqui o seu endereço ó veja que já aqui é outro endereço né cada cada vez que você usar uma carteira diferente você vai ter um endereço diferente a menos que você use a a mesma chave privada etc né mas isso não vem ao caso agora repara aqui que ele já detecta endereços da página né quando você vai fazer uma compra é muito útil mas enfim o que me importa aqui é a compra então vamos lá vamos fazer a compra no site Bitcoin2U eu vou usar como exemplo poderia usar o mercado Bitcoin Bitification MT Gox Bitstamp qualquer outro mas eu vou usar esse aqui como exemplo então eu fiz um depósito aqui ó de propósito uma fração aqui de R$56,63 eu vou fazer uma compra de Bitcoin nesse valor então pra ir desde o começo você vai fazer o cadastro nesse site você vai enviar os seus documentos seu usuário verificado isso é uma exigência do site lembrando que o Bitcoin não tem nada a ver com o site isso aqui é só uma conveniência pra você transformar reais em Bitcoins e aí a primeira coisa você vai fazer é depositar dinheiro ou seja você vai escolher um desses bancos aqui ou via boleto se você não quiser usar um banco específico é mais fácil fazer uma transferência direto mas se quiser pode usar boleto e aí ele aceita todos esses bancos e aí você simplesmente vai preencher o seu valor por exemplo R$56 ou mais ou quanto você quiser você vai depositar nessa conta vai anexar o comprovante aqui que você gera no home bank você já gera na hora ali um arquivo PDF que seja você anexa o comprovante aqui confirma o depósito pronto espera o site confirmar o depósito e vai aparecer esse crédito que vocês viram aqui então é claro que você vai observar as taxas o site cobra 1,65% sobre o depósito e 0,6% na execução da ordem então dá 2,25% para cada compra isso é óbvio porque o site tem um serviço tem um custo ele tem que cobrar se você não quiser pagar uma taxa então você pode negociar direto com alguém que queira vender bitcoin para você tem o site local bitcoins tudo isso eu vou colocar na descrição vocês podem ver então eu vou comprar bitcoins então você vai comprar bitcoin você vai lá colocar o quanto você quer aqui ele vai sugerir o valor que é o atual 1.999 reais 1 bitcoin então se eu quiser comprar por exemplo 1 bitcoin obviamente eu vou ter que ter 1.999 reais nesse caso né